Tem que acabar essa noite 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 Olha o vaqueiro aí Olha a prega de comida mais gostosa A gente se desmora ouro A gente se desmora, eu me aceito em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar o rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus por toda a sua vida, eu vou poder ficar Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra tudo Tem que acabar essa noite 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 Olha aqui, tem Tem que acabar essa noite 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 Você é meu amigo Nivaldo Marquês Navegaram o Raquel Vila Assistendo o gol O Gilberto Maruco O Raquel Vila E se desmora o Raquel E teus pais não me aceitem com a casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar o rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco E não importa o que diga Eu não vou voltar Pra Deus curta a sua vida Eu vou curtir e cá E agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra todos Vem cá para essa noite 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 Varelinha do mar Caminhão telefone Carreta do batim E ele mandou o paredão por as pessoas O cabelho de ferro Bruxelê do patrullado O macrê do rio Vaguinho, cerveza moral É hit Vaguinho, cerveza moral Eu vou pro bar Eu vou pro bar Bebê e curti e faria Eu vou pro bar Eu vou pro bar Bebê e curti e faria E se a mulher for me ligar Meu amigo, por que eu vou chamar? E se a mulher for me ligar Meu amigo, por que eu vou chamar? Não briga não, amor Não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Não briga não, amor Não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Valeu meu amigo turco, rapaz Gostei, gostei dessa explicação, viu? Cê soube desenrolar Vaguinho, cerveza moral Eu vou pro bar Eu vou pro bar Bebê e curti e faria Eu vou pro bar Eu vou pro bar Bebê e curti e faria E se a mulher for me ligar Se a mulher for me ligar Meu amigo, por que eu vou chamar? E se a mulher for me ligar Meu amigo, por que eu vou chamar? Não briga não, amor Não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Não briga não, amor A música que estourou sem ser lançada Três dias já pipocou no meio do mundo Amigo Turco, sucesso batendo A música que estourou sem ser lançada Saí pra dar uma volta Avistei uma morena de cabelo comprido Aí o vaqueiro perdeu o Luiz Negra venta, vou te apresentar Minha pegada fruta, o meu dedo de amar Já vou mandar logo o papo Porra e cavaga, você anda de cavalo Porra e conhecei a pegada do boy do sertão Senta, 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 senta no vaqueiro malvadão Tu vai conhecer a pegada do boy do sertão Senta, 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 senta no vaqueiro malvadão Eu vou te avançar em cima do meu colchão Vai cavalgando, vai, vai cavalgando, vai Vai cavalgando, vai Marcelinha do papai Vai cavalgando, vai Vai cavalgando, vai Vai, 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 vai Olha que eu cheguei na cidade De chapéu e volta De pato pro pato Saí pra dar uma volta Avistei uma morena de cabelo comprido Aí o vaqueiro perdeu o juiz Negra vem cá, vou te apresentar Minha pegada bruta, o meu jeito de amar Já vou mandar logo o papo Tu vai cavagar, você anda de cavalo Porra e conhecei a pegada do boy do sertão Senta, 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 senta no vaqueiro malvadão Senta, 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 senta no vaqueiro malvadão Porra e conhecei a pegada do boy do sertão Senta, 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 senta no vaqueiro malvadão Senta, 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 senta no vaqueiro malvadão Eu vou te amansar em cima do meu colchão Vai cavalgando, vai Vai cavalgando, vai Vai cavalgando Marcelinha do papai Vai cavalgando, vai Vai cavalgando, vai Vai cavalgando Vai, 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 vai Vai cavalgando, vai Vai cavalgando, vai Vai cavalgando, vai Aumenta o som, Jardim Sassá, vem, Clos, pode ser Vai cavalgando, vai Vai cavalgando, você desmoral Fala mal de mim pra vários amigos, meu Fala mal de mim pra vários amigos, meu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Beijinho na boca Puxa o chão de cabelo Puxa o cabelo Tira a minha roupa Faz bem gostosinho Daquele jeitão Fala que não me ama Mas não me larga na mão Falou mal de mim pra vários amigos, meu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu comeu Beijinho na boca Puxa o cabelo Tira a minha roupa Faz bem gostosinho Daquele jeitão Fala que não me ama Mas não me larga Beijinho na boca Puxa o cabelo Tira a minha roupa Faz bem gostosinho Daquele jeitão Fala que não me ama Mas não me larga na mão Vitor Record Meu amigo Leandro Paspan Com o Barqueiro Vila Assis.com Vou atualizar o pedaço do louco Black CD Black CD Atualiza Iago Mix Quanto o Barqueiro Vila RDC de CD Vaguinho, CD do Moral Olha o sucesso Raíssa rodada Ednafão Carro mais Proteção Vem com lá Sassá vem com os fotos Fica aí Vaguinho, CD do Moral Estorra fina no terreiro Cheiro de café É claro Ô moça Eu gosto mesmo É na vida do mato E vejo estragem de vaqueiro Um monte e meu cavalo Vai Ô moça Eu gosto mesmo É na vida do gado E agora Adoro olhar pro céu Meu farão da lua Já tô imaginando você toda nua Se for amor Vai jogar fora o preconceito E se for amor Vai me querer de todo jeito Vem morar no meu cantinho No meu rachim No meio do mato Vem passear comigo Em cima do cavalo vai Vem morar no meu cantinho No meu rachim No meio do mato Fazer amor da rei Do rei do ronco do riacho Chorra fina no terreiro Cheiro de café É claro Ô moça Eu gosto mesmo É na vida do mato Eu vejo estragem de vaqueiro Eu montei meu cavalo Vai Ô moça Eu gosto mesmo É na vida do gado Adoro olhar pro céu Ver o farão da lua Já tô imaginando você toda nua Se for amor Se for amor Vai jogar fora o preconceito E se for amor Vai me querer de todo jeito Vem morar no meu cantinho No meu rachim No meio do mato Vem passear comigo Em cima do cavalo vai Vem morar no meu cantinho No meu rachim No meio do mato Fazer amor da rei Do rei do ronco do riacho Agora eu chamo ele Assis.com Latreana esquina do Peixão Verde O melhor restaurante em Fortaleza de Neveco Peixe O Vaqueiro Rio O Esportpet Brasil Em nome da Puguesão O Vaqueiro O Vaqueiro Rio 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 Vou te caducar e fazer Olha que eu vou brotar na tanta novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto vou te levar pro céu Vou te caducar e fazer o brinquedo Primeiro tu é bola, depois de dar no pé Primeiro tu é bola, depois de dar no pé Primeiro tu é bola, depois de dar no pé Primeiro tu é bola, depois de dar no pé Adriano, quino do feijão verde Seu passante daí vai com o peixe Caminhão, homem de ferro Carreta do bote Olha que eu vou brotar na tanta novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto vou te levar pro céu Vou te caducar e fazer o brinquedo Olha que eu vou brotar na tanta novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto vou te levar pro céu Vou te caducar e fazer o brinquedo Primeiro tu é bola, depois de dar no pé Primeiro tu é bola, depois de dar no pé Olha que eu vou brinquedo Primeiro tu é bola, depois de dar no pé Olha que eu vou brinquedo Primeiro tu é bola, depois de dar no pé Alô meu amigo Diego Sou, namorada nova Nobre representações com o baqueiro Davi dos Módulos Tony Sou de Tag O paredão forte, negosinho GCD, vira namorada nova Ele tem-se cornetas Vaguinho sem desmoral O rocador de forró Sassabrigos, pão do cerro Arruma a desprotestão O rocador de forró O rocador de forró E quando tocou aquela moda Deu três, tapa no painel do carro E quem já roubou essa cidade E quando viu, tava na porta De quem mais tinha saudade Esse fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela Fiz besteira e outro Hoje Só tinha uma mensagem dela Dizendo, cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se tá ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 Tá sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se tá ruim com esse doido Aí cê nem pensa me grita Até a próxima vida Mas se liga Se tá ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 Tá sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se deu ruim com esse doido Aí cê nem pensa me grita Me liga Tô na torcida pra ser topinho da sua vida E nunca diria embriagado Enquanto tocou aquela moda deu três Tapa no painel do carro e quem o carro doou essa cidade E quando viu tava na porta de quem mais tinha saudade Esse fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela, fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dela dizendo Cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida, mas se liga Se tá ruim com esse doido aí cê lembra que eu sou top 2 Tá sua lista, até a próxima vida Mas se liga, se tá ruim com esse doido aí cê nem pensa nem grita Até a próxima vida, mas se liga Se tá ruim com esse doido aí cê lembra que eu sou top 2 Tá sua lista, até a próxima vida Mas se liga, se deu ruim com esse doido aí cê nem pensa nem grita Me liga, me liga Tô na torcida pra ser top 2 da sua vida Tô na torcida pra ser top 2 da sua vida Você tá muito emocionada dizendo que eu fui Tô na torcida pra ser top 2 da sua vida Se tá ruim com esse doido aí cê nem grita Tô na torcida pra ser top 2 da sua vida Tô na torcida pra ser top 2 da sua vida Aqui, já tem gritaują que eu fui Tô na torcida pra ser top 2 da sua vida Eu tava em casa, pensando em você O som da balada que você ouvia na sua TV A letra que eu mudei, você mudei Então na viagem que eu tava na caixa de lado Você tava te emocionando dizendo que eu ouvi Eu tava no meu carinho, eu tava dormindo Vai me sentar, vai ver o que eu tô perdendo Eu tenho o que eu tô, eu tenho o que eu tô Eu tenho o que eu tô, eu tenho o que eu tô Eu tenho o que eu tô aqui, eu tava no meu carinho E esse que tá dormindo, vai me sentar, vai ver o que eu tô perdendo Eu tenho o que eu tô, eu tenho o que eu tô Eu tenho o que eu tô, eu tenho o que eu tô Eu tenho o que eu tô Olha o Vaquera, eh O paletão Fox, né? Você tem o que eu tô Que fique bem claro Nem todo passado passa Nem toda saudade xará Nem toda carência morre Toda história tem alguém Que a gente nunca esquece Eu sou a pessoa que seu coração Nunca aperta o telete Pode gastar sua... Mas eu sei que eu sou Sua saudade oficial Pode tirar sua roupa Fingir sentimento na hora do grau Mas eu sei que eu sou Sua saudade oficial Mas sendo sua que bancada De amor receba E o seu título lá já era Que fique bem claro Nem todo passado passa Nem toda saudade xará Nem toda carência morre Toda história tem alguém Que a gente nunca esquece Eu sou a pessoa que seu coração Nunca aperta o telete Pode gastar sua boca Numa barra louca Pegando geral Mas eu sei que eu sou Sua saudade oficial Pode tirar sua roupa Fingir sentimento na hora do grau Mas eu sei que eu sou Sua saudade oficial Vai enchendo sua Que bancada de amor reserva E o seu título lá já era Que bancada de amor reserva É o que eu sou É mais um Que bancada de amor reserva Vá aqui o CTS Moral Calma aí, Jorge Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase sentendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena Se a gente se pegar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos Depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora E fala aí se vale a pena Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Me conhece primeiro Você tem cara de problema Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora E fala aí se vale a pena Grava, Jordi, pra machucar Pra machucar não Pra arrebentar com seu coração Vá aqui o seu mesmo moral Onde é que você tá Porque não me atende E nem responde minhas mensagens Eu tô na boca E eu tô na boca Você tá me obrigando A ficar solteira Força Eu tô com saudade De beijar sua boca E de tirar sua roupa Você tá me obrigando Você tá me obrigando Eu tô na boca A gente discutiu A gente discutiu Mas nada justifica O amor É sempre bem maior Do que qualquer intriga E me ajuda Me desculpa Eu tô com saudade De beijar sua boca E de tirar sua roupa E de tirar sua roupa Você tá me obrigando A ficar solteira Força O donadão voltou Agora voltou com o reforço Alô, seu bia Alô, Guilherme Alô, pode ir Eu venci Agora tu estoura Essa daí Solteira Força É sucesso do bater Jota, Gerson Alô, meu lão Caminhão com a expressão Campo de ferro Quem inventou a distância Nunca soube O que é saudade Essa distância Capaz da machuca Maldada Dá lugar A saudade Que mata Se tinha que ser assim Vou ter que superar O destino que une É o mesmo que separa A gente tava certo Não tinha tempo pra brincar O nosso amor cresceu muito Não merece a despedidas Mas você se foi Sem olhar pra trás Deixando um vazio De um mateus E nunca mais Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância Essa distância Que afasta Machuca Maldada Dá lugar A saudade Que mata Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância Que afasta Machuca Maldada Dá lugar A saudade Que mata Maldada Maldada Se tinha que ser assim Vou ter que superar O destino que une É o mesmo que separa A gente tava certo A gente tava certo Não tinha tempo pra brigar O nosso amor O nosso amor cresceu muito Não merece a despedidas Mas você se foi Sem olhar pra trás Deixando um vazio De um mateus E nunca mais Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância Que afasta Machuca Maldada Dá lugar A saudade Que mata Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância Que afasta Machuca Maldada Dá lugar A saudade Que mata Se mata Que mata Maldada Maldada Que mata Que mata Que mata Que mata O damas da noite Eu tô chegando Quando for cinco da manhã a gente tá Na cama, mano E avisa que o vaqueiro tá solteiro Que vai ter revumada, que vai ter desmantel Eu quero uma mulher desapegada Dançando no polo e danço Com amor e desce Avisa que o vaqueiro tá solteiro Que vai ter revumada, que vai ter desmantel Eu quero uma mulher desapegada Dançando no polo e danço Com amor e desce Eu vou, eu vou pro cabaré Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Eu vou O damas da noite Eu tô chegando Quando for cinco da manhã a gente tá Na cama, mano O damas da noite Eu tô chegando Quando for cinco da manhã a gente tá Na cama, mano Já vai E o baqueiro E o baqueiro Avisa que o vaqueiro tá solteiro Que vai ter revumada, que vai ter desmantel Eu quero uma mulher desapegada Dançando no polo e danço Com amor e desce Avisa que o vaqueiro tá solteiro Que vai ter revumada, que vai ter desmantel Eu quero uma mulher desapegada Dançando no polo e danço Com amor e desce Eu vou Eu vou Pro cabaré Eu vou Eu vou Eu vou Pro cabaré Eu vou O damas da noite Eu tô chegando Quando for cinco da manhã a gente tá Na cama, mano O damas da noite Eu tô chegando Quando for cinco da manhã a gente tá Na cama, mano E o baqueiro tá solteiro 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 Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? Eu sei o príncipe encantado O conto que fala que tu foi fazer Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? E como é que eu vou ser o príncipe encantado O conto que fala que tu foi fazer Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se emocionou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Tira você o sonho insignificante Termina comigo antes Quem ama tava amor E pensa no que faz E quando existe a festa O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Tira você o sonho insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se resolveu trocar amor por um instante Tira você o sonho insignificante Termina comigo antes Tira você o sonho insignificante Tira você o sonho generosity Tira você o sonho�indo Tira você bem Tira você a Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que gosto da cachorrada Que minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma do safana eu vou rar Porra nenhuma do safana eu vou rar Que cascada no servido querendo me envolver Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma do safana eu vou rar Porra nenhuma do safana eu vou rar Que cascada no servido querendo me envolver Grava aí, Jardim O repete do corpo do baqueiro real Fugido do cavalo Lourde, CD, flexão JG, somado, rato, carreta no guardinho O paletão do surf O paletão, fox, negrosinho Os pós-pete do Brasil JG, somado, rato, carreta no guardinho Pra trocar na pareidinha fora da lei Pra trocar no pé do Jardim Aumenta o seu, Jardim E aí se diz moral Amadonado, na putaria A minha ex me largou com a malvadinha Tô postulado, tô confortado Como é que sofrem com as alminhas do meu lado Amadonado, na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô postulado, tô confortado Como é que sofrem com as alminhas do meu lado Agora hoje é recubada e o rei que dá mal Depois que eu fiquei solteiro não volto mais Maroto abandonado na bahia, capitão de areia Maroto abandonado na bahia, capitão de areia Capitão, maroto abandonado na varinha Capitão de areia, capitão de areia, capitão O caminhão muito de ferro, o caminhão que o Vila respeita Procedores, Islema Norte Procedente, Pacujá Amado na aru, na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as alvinhas do meu lado Amado na aru, na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as alvinhas do meu lado Agora aqui é eu, barra e rei de namara Depois que eu vim bem solteiro, não volto mais Garoto abandonado na varinha, capitão de areia, capitão 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 Alô meu amigo, Diego Souza, morando a morra Nome e representações, com bacana Integral Wix A melhor geração do Brasil, vem aqui A vida dos matos Tony Soni Tren Toda a loja virtual, estilo gold Promete que não vai ligar Jura que vai me esquecer E mesmo se você chorar No dia que você beber E se ouvir a minha voz E se o coração apertar E se alguém falar de nós E quando a nossa música acordar Você vai escolher Se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Promete que não vai ligar Jura que vai me esquecer E mesmo se você chorar No dia que você beber E se ouvir a minha voz E se o coração apertar E se alguém falar de nós E quando a nossa música tocar Você vai escolher Você vai escolher Se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Você vai escolher Se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê O amor, doutor Wagner Becerra O rei da sua seta Pequeno do Feijão Verde Restaurante Pejamim Aalto de Açaí Conceito Vadorágua, gravou em Jardim Eusufir Rossi, Lantas Botinas Vaqueirão Loteria forte Vaquinhos e Desmoral O Vaqueiro do Forró E o Vardão do Bojo Pessoa E a carreira do Mojinho Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau Olho no olho, coração acelerado Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles, sou feliz Com você perto de mim Amo eles, sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E o olho no olho, coração acelerado Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles, sou feliz Com você perto de mim Amo eles, sou feliz E com você perto de mim Carreira, carreira O Raqueiro do Rio O Raqueiro do Rio O Raqueiro do Rio Não tá caranguejo Vai no dolo, surf O Raqueiro do Rio Que o Rio anda respeita Homem de ferro E mais uma vez ela perdeu outro saudade Tem que existir uma letra que machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada E tanto me iludir Ela não é mais eu primária Alô, polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ô, seu polícia Prenda essa bandida Alô, polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ô, seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima Sucesso Aqui é sucesso de verdade Meu menino é pitada Estourado o Brasil todo Você merece, meu amigo, abraço E mais uma vez ela perdeu outro saudade Tem que existir uma letra que machuca os coitados E nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada E tanto me iludir Ela não é mais eu primária Alô, polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ô, seu polícia Prenda essa bandida Alô, polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ô, seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima O Porto Pá O Pato Pá O Pato Pá O Macarrete RR O Tata Rua Estorba O Macarrete RR Galvão e Jardim Lando mais boa O Pernando Sul que chegou O Macarrete RR Juro que eu fiz de tudo pra tu perceber Que eu amo você Que eu amo você Mas parece que tu gosta de me ver sofrer Porra, eu amo você Porra, eu amo você Me pega quando quer e depois sobe Na rua só fala de longe E toda vez que eu chego perto Você se esconde Um vai sofrer Quando liga e eu não atender Quando me vê com outra e eu quero ver Um vai sofrer Quando liga e eu não atender Quando pega outra boca e eu quero ver Juro que eu fiz de tudo pra tu perceber Que eu amo você Que eu amo você Mas parece que tu gosta de me ver sofrer Porra, eu amo você Porra, eu amo você Me pega quando quer e depois sobe Na rua só fala de longe E toda vez que eu chego perto Você se esconde Um vai sofrer Quando liga e depois sofrer Quando liga e eu não atender Quando me vê com outra e eu quero ver Um vai sofrer Quando liga e eu não atender Quando pega outra boca e eu quero ver Um vai sofrer Quando liga e eu não atender Quando liga e eu não atender Quando me vê com outra e eu quero ver Um vai sofrer Quando liga e eu não atender Quando pega outra boca e eu quero ver Um vai sofrer E quando liga e eu não atender ligar e eu não atender, quando me ver com outra aí eu quero ver, se preparar pra sofrer. Eu não quero me enganar de novo, não quero me machucar de novo, não, quero não, eu preciso proteger meu coração, eu não quero lhe entregar meu corpo, pra depois me arrebentar de novo, não. Sou então, tenho medo de embarcar outra ilusão, tiro os alhos dos meus olhos que eu não sou de aço, antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços, eu não entendo desse jeito, pare com esse jogo, se não vou me queimar no seu fogo. E se não for por amor, é melhor nem tentar me seduzir, eu não sei se vai dar pra resistir, a carne é fraca e você é demais. E se não for por amor, para de provocar meu coração, já sofri, já chorei, desilusão, melhor te falar se eu não quero mais. Me diga que não vai brincar, se me disser que é por amor, eu vou te amar. Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço, antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços, E se não for por amor, eu não entendo desse jeito, pare com esse jogo, se não vou me queimar no teu fogo. E se não for por amor, é melhor nem tentar me seduzir, eu não sei se vai dar pra resistir, a carne é fraca e você é demais. E se não for por amor, para de provocar meu coração, já sofri, já chorei, desilusão, melhor te falar se eu não quero mais. Me diga que não vai brincar, se me disser que é por amor, eu vou te amar. Eu sinto que não tô fazendo falta, minha ausência não faz diferença pra você. Tá tudo tão frio nessa casa, só meu coração que queime em braço, já tentando te esquecer. Outra boca não vai ocupar o espaço que deixou seu peito. Outro abraço não vai libertar o que ainda tá tão preso. O excesso de saudade sua me supoca, vou rodar toda a cidade te trazer de volta. O excesso de saudade sua me supoca, vou rodar toda a cidade te trazer de volta. Eu sinto que não tô fazendo falta, minha ausência não faz diferença pra você. Tá tudo tão frio nessa casa, só meu coração que queime em braço, já tentando te esquecer. Outra boca não vai ocupar o espaço que deixou seu peito. Outro abraço não vai libertar o que ainda tá tão preso. O excesso de saudade sua me supoca, vou rodar toda a cidade te trazer de volta. O excesso de saudade sua me supoca, vou rodar toda a cidade te trazer de volta. O excesso de saudade sua me supoca, vou rodar toda a cidade te trazer de volta. O excesso de saudade sua me supoca, vou rodar toda a cidade te trazer de volta. O excesso de saudade sua me supoca, vou rodar toda a cidade te trazer de volta. O excesso de saudade sua me supoca, vou rodar toda a cidade te trazer de volta. O excesso de saudade sua me supoca, vou rodar toda a cidade te trazer de volta. O excesso de saudade sua me supoca, vou rodar toda a cidade te trazer de volta. O excesso de saudade sua me supoca, vou rodar toda a cidade te trazer de volta. O excesso de saudade sua me supoca, vou rodar toda a cidade te trazer de volta. O excesso de saudade sua me supoca, vou rodar toda a cidade te trazer de volta. Hoje eu parei pra analisar a minha vida, vi que não valeu a pena toda despedida. Não valeu, pelo menos pra mim. Sabe aquele amor que a gente pensa que esqueceu Não sei onde andava nem porque apareceu Eu só sei que me deixou assim Eu relembrei a nossa história Na minha cabeça mil por ouro Não nego, fiquei feliz em te ver E mais ainda pude perceber Eu vi o mesmo brilho nos seus olhos Quando você me olhou Notei que nada tava diferente Senti aquele mesmo amor da gente Até meu coração tá consciente Que o passado não passou Não passou Grava aí, Jordi! Olha o sucesso do vaqueviano Falou meu poeta candidato O vaqueiro de verdade Chama-me, vaqueiro rei! O vaqueiro é mais atualizado que o sapete da NASA Atualizou de novo o Lorde C.T. Assista quanto o pão Vaguinho, seu Deus moral E o que tá acontecendo, amor Não tô te reconhecendo Não tô te reconhecendo, é De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero ver O vaqueiro de verdade O vaqueiro de verdade é o que eu sou Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mão dada com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai terminar O vaqueiro de verdade é o que eu sou Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mão dada com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai terminar O raqueiro falando de amor O rio do raqueiro chegou O nome da elite original Meu amigo Rogério Alô meu amigo de nenhum Me dá vai com peixe E não dá dorá Loteria forte É preciso Entender